Dúvida que muitos têm. Qual o traço ideal de reboco? Qual é realmente o traço mais indicado para você utilizar na obra e você ficar livre de esfarelamento, de fissuras? Qual é realmente o traço ideal de reboco para você utilizar na sua obra? Canal Engenharia na Prática Fala pessoal do canal Engenharia na Prática. Mais uma vez, seja muitíssimo bem-vindo ao meu, ao seu canal Engenharia na Prática. Eu sou o engenheiro civil, Elber Amo Fernandes e hoje, como sempre faço, vou apresentar este vídeo aqui em cima de muitas das perguntas, os questionamentos que eu tenho recebido com relação a essa questão. Poxa, Elber, fala-se um traço assim, um traço desse jeito, aditivo, cal, tantas latas de areia, enfim, qual realmente é o traço ideal? Bom, eu já tenho aqui no canal vários vídeos que eu abordo, questão da lata de 18 litros, traços de reboco utilizando aditivo, utilizando a cal, espessura de reboco, como você calcular a espessura de um reboco, como você quantificar, metragem quadrada, metragem cúbica, tudo isso eu estou deixando aqui nesse vídeo para você acompanhar todo um passo a passo desta playlist. A minha experiência nos últimos 10 anos, ali, no preparo da utilização de um reboco, é baseado sempre com a utilização do aditivo. Eu não faço a utilização da cal, por mais que a cal tenha inúmeros benefícios ali, quando você utiliza no reboco, na minha opinião ela tem mais benefícios do que malefícios, mas sim, pela praticidade eu gosto da utilização do aditivo ali, que incorpora ar, o aditivo plastificante, ok. Eu utilizo um saco de cimento, 50 quilos, 10 latas de areia, aqui pode ser 10 latas de areia fina, 10 latas de areia média, fica muito grosso, fica muito rústico ali a superfície, não recomendo. Muitos aqui optam por 5 de fina e 5 de média, mas o mais comum são 10 latas de areia fina. Pessoal, a lata é essa daqui, quando eu falo em latas, 18 litros, lata 18 litros. Eu não trabalho aqui no canal com 10 litros, enfim, sempre 18 litros. Quando eu falar em latas aqui no canal, pessoal, sempre será 18 litros. E mais o aditivo. O aditivo vai depender aqui do seu fabricante. Qual a recomendação? Ah, uns pedem 10 ml, uns pedem 15 ml, depende, isso vai ficar a critério. Bom, esse aqui é o traço padrão. A água aqui no processo, ela vai ficar a critério do preparo. Como nós não trabalhamos aqui em medir resistência desse traço, a água vai ficar a critério ali do preparo ali do pedreiro, na hora de você chapar a massa, o desempenho, enfim, todos os detalhes que você construtou, já sabe muito bem. Qual o rendimento desse traço quando você prepara na betoneira? Esse traço aqui, você utiliza ele na betoneira. Rendimento, 160 litros ou 0,160 metros. Por exemplo, um saco de cimento, ele tem quantas latas? Um saco de cimento, mais ou menos 2,3, 2,5 latas, 18 litros. E aí, nós temos aqui, 10 latas de areia, mais aditivo. Aí, eu falo assim, poxa, Elber, tem um rendimento aqui de 0,160. Poxa, mas se eu somar aqui essas 12 latas e quase 12 latas e meia... Poxa, Elber, mas pera um pouquinho. Se eu somar aqui as 12,5 latas aqui de todo o reboco, vai dar muito mais do que 0,160. Pessoal, não esqueça que quando você coloca cimento aqui e também areia, você tem um índice de vazios. O que você tem aqui são todos os materiais que juntaram-se entre si ali na betoneira, preencheram-se os vazios e aí você tem um rendimento final. Não pode fazer a conta que, pessoal, somar em latas o rendimento, porque você nunca vai chegar nessa quantidade. Vai sempre ser uma quantidade maior. Cuidado para confundir índice de vazios que você tem na lata quando você mede volumes. Outra questão importante. Por exemplo, esse traço aqui, ele pode ser utilizado tanto no reboco interno quanto no reboco externo. Mas tem uma condição que eu gosto de trabalhar quando eu faço correção, por exemplo, ali, por falha de impermeabilização. Aquelas correções que você retira o reboco ali da parede, 40, 50 centímetros, para você fazer um novo reboco. E ali, naqueles trechos, eu preciso de um reboco um pouco mais forte, pessoal. Esse forte é entre aspas, tá? Aí, eu acabo trabalhando aqui, ó, com oito latas, por exemplo, 18 litros. Geralmente, aqui, essas correções de areia média que eu gosto de utilizar. Então, eu tiro um pouco de areia para esse traço ficar um pouco mais forte. Nesse caso aqui, eu acabo utilizando aqui, no nosso caso, né? Utilizando um aditivo UES-OS concreto para trabalhar, né? Na correção aqui, das infiltrações de água. Então, nesse caso de correção, por falha de impermeabilização, eu gosto de trabalhar aqui, ó, com oito latas. Ah, Elberto, mas eu posso trabalhar com 11 latas? Até pode. Até pode, por exemplo, para um reboco interno. Você pode trabalhar, pessoal, em média aqui, de nove até onze latas de areia. Eu sempre padronizo dez latas no reboco interno e externo e oito latas para as correções. Poxa, Elberto, mas o pessoal fala aí que nós utilizamos um para seis, né? Uma lata de cimento para seis latas de areia. Pessoal, esse traço eu não utilizo. Eu acho um traço extremamente fraco. Um traço, se você passar a mão assim, você vai começar a ter problema de esfarelamento. Então, esse traço que fala um para seis, uma lata de cimento para seis latas de areia, eu acho um traço extremamente fraco. É praticamente a situação aqui, se nós fizermos um comparativo, um saco de cimento, pessoal, eu colocar 15 latas de areia. Seria mais ou menos isso daí, tá? Então, eu acho um excesso de areia que você pode ter vários esfarelamentos. Seguindo esse procedimento aqui, né? Tomando cuidado com excesso de cimento, excesso de finos, rebocar a parede no sol, o tempo de desempenamento e a espessura do reboco. Seguindo esses preceitos, é sim para você ter uma qualidade bacana no seu reboco. Ok, pessoal? Bom, seria um resumo, mais uma vez, dúvidas que você tem aí. Tem as nossas playlists aqui, você pode conferir. O traço lá com calma, tudo isso você tem aqui nessa playlist que eu deixo para você aqui em cima no card, ok? É isso aí, pessoal. Canal Engenharia na Prática, que você aprende!